Oi gente do Certo, chegando para mais um vídeo, fala aí a Lê. Graciele Lacerda revelou para os fãs nas redes sociais que o marido, Zizé de Camargo, foi passar a noite com a filha, Vanessa, após a cantora anunciar o fim do seu casamento de 17 anos com o empresário Marcos Boaz. O anúncio foi feito na segunda-feira, nos seus stories no Instagram. Graciele estava indo comemorar o aniversário de um amigo em um jantar, quando entregou que Zizé havia ido ficar com a filha. Vanessa e Marcos divulgaram que não são mais um casal, em nota postada no perfil dos dois. Eles dizem que a separação aconteceu de forma pacífica. Após 17 anos juntos, um relacionamento pautado no amor, respeito, mútuo e felicidade, anunciamos que não somos mais um casal, diz a postagem. Vanessa e Marcos se casaram em maio de 2007, na Sala São Paulo, no centro da capital paulista. Muito obrigado pelo carinho de vocês, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!